Um homem foi atropelado no pátio de um posto de combustíveis no Centro Cívico em Curitiba. Deixa eu conversar com a Thais, porque Thais, como é que tudo isso aconteceu? Pois é, esse rapaz estava saindo da loja de conveniência do posto quando foi atropelado por um motorista que estava ali no pátio também. Só que o motorista deu no pé, não prestou atendimento nenhum. O rapaz que foi atropelado ficou caído ali, o SEAT foi chamado, ele foi socorrido, encaminhado ao hospital, por sorte, fora de perigo. Mas podia ter sido pior, e o cara deu no pé. Agora, se tem câmeras de segurança, talvez pode ajudar a identificar esse motorista que fugiu do local do acidente sem prestar atendimento. Ele pode se complicar, hein, Riva?